Não, meu irmão, nós temos que ralar o joelho, a cara se for necessário, tá pegando pancada, mas eu vou, eu vou porque eu aceitei Jesus pra mim morar no céu, eu não vou olhar pra água e saber que tá fazendo errado, eu vou fazer a sério, porque eu vou aprendendo com Jesus, o nosso alvo não é o homem, o nosso alvo é Cristo. E ele disse uma certa vez para o discípulo, levanta os olhos para o alto, no salmo 46 o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, não é com um monte de areia não, é com o céu de glória, e lá que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia Jesus. Deus manda Ezequiel ir pra um vale de orçamento, isso não é grande de nada, gente é coisa que fere, por mais tempo que passe debaixo da terra, mas na hora que mexe fere. Porque essa carne nossa aqui é boa, mas ele foi um homem obediente, porque ele era um profeta de Deus, e tem profeta de Deus na terra que não tá obedecendo a Deus. Deus tá mandando, mas eu não vou não, não vou nada, eu não vou pra lá, porque eu não vou passar fome, eu não vou, hoje o povo só pensa no comer, irmão nós temos que nos desligar da terra, porque o nosso alvo é Cristo, é o céu de glória. E quando nós estiver pensando, só aqui na terra, nós não vamos conseguir nada, só vamos conseguir, quando nós levantar os nossos olhos para o céu. Glória a Deus. Eu vou morar e pro céu, Jesus eu tô passando, o que eu tiver passando, mas eu vou morar e pro céu. Aleluia. Ele tá pegando taca, mas o alvo dele é o céu. Ele tá sendo disciplinado, mas o alvo dele é o céu. Aí, não, falou pra mim, logo pra mim, vou sair dessa igreja. Aí não fica igreja nenhuma. Não fica igreja nenhuma. Nós temos que botar uma coisa dentro do nosso coração. Se o nosso alvo é Cristo, acontece o que acontecer. Pode arrebentar o que arrebentar. Pode acontecer o que acontecer. Eu tenho isso comigo e eu passo isso pra perdoar. Por onde eu passo? Gente, o nosso alvo é Cristo. Jesus sofreu coisa que nós não poderíamos sofrer. E ele diz que ele não vai dar uma cruz que eu e você não possa carregar. Ele só dá o que nós podemos carregar. Glória a Deus. O crente tem que estar preparado pra ter só uma roupa pra vestir. O crente tá preparado pra ter só um sapato, uma sandália, se não tiver nem sapato. Mas eu vou porque eu tô fazendo a obra do meu Senhor. Glória a Deus. E tu tem que alardar. Glória a Deus. O trabalhador é digno do seu salário. Aí você começa e já quer receber onde do dia. Meu Deus, como é que pode? Só recebe no dia certo. Aleluia. Pode você estar passando o que tiver, só vai receber no dia certo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Tem que se desligar, porque enquanto nós pensar só na barriga, pô, não vai subir. Não vai subir. Não, 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 mas saco vazio não se põe de pé. Se põe assim, se Jesus quiser, ele deixa ele vaziozinho e põe ele de pé. Glória a Deus. Só se Jesus não quiser. Eu quero é nada. Entendeu? Pra nós irmos para o céu. Nós temos que seguir ligando as coisas aqui. Aleluia. Olha só, eu tô pensando no dinheiro. Crente hoje em dia é uma pegação por dinheiro. E por isso tem muito crente que não vai pro céu. Por quê? Porque tá passando por cima de qualquer pessoa que tá no dinheiro. Tá fazendo qualquer tipo de coisa. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem comida. Aleluia. E eu vou te dar aqui no dinheiro. E aí, Glória. Não? O reino de Deus é paz, é amor, é juízo. E tem algo preparado pra nós.